Olá, de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Todos os lotes do abono salarial ano base 2015 já foram liberados, mas ainda tem trabalhador que não sacou o dinheiro. Quem nos conta mais ao vivo é o repórter Paulo La Sálvia. Olá, Paulo, boa noite para você. Olá, Roberto, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, o que os trabalhadores têm de ficar mais atentos é em relação ao calendário. Isso porque eles devem sacar os recursos referentes ao abono salarial de 2015 até o próximo dia 30 de junho. E olha, Roberto, são muitos trabalhadores. Segundo o Ministério do Trabalho, são 2,2 milhões de trabalhadores que têm esse direito. Isso porque em 2015 eles trabalharam por pelo menos um mês com carteira assinada e não tiveram, à época, uma remuneração superior a dois salários mínimos. E o que eles devem fazer, Roberto? Quem em 2015 estava vinculado à iniciativa privada inscrito no PIS pode sacar esses recursos na Caixa Econômica Federal. Já quem em 2015 estava vinculado ao serviço público inscrito no PASEP pode sacar esses valores no Banco do Brasil. O Ministério do Trabalho calcula que o menor valor relativo ao abono salarial é de R$ 78,00, ou seja, quem trabalhou em 2015, um mês apenas. Já quem trabalhou os 12 meses de 2015 tem um valor a receber de R$ 937,00, ou seja, o valor do salário mínimo atual, já que o abono salarial é proporcional ao tempo trabalhado. O Ministério do Trabalho pagou até este mês de março R$ 15,5 bilhões referentes ao abono salarial de 2015. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Paulo. Obrigado pelas informações. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defendeu hoje na Câmara dos Deputados a necessidade da reforma da Previdência para o equilíbrio das contas públicas. Na última audiência pública sobre a reforma da Previdência, na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, o ministro da Fazenda reafirmou que a medida vai ajudar a garantir o equilíbrio das contas públicas no futuro. Segundo Henrique Meirelles, o crescimento dos gastos com o sistema previdenciário é insustentável e é preciso estabilizar as despesas para investir mais em saúde, educação e na área social. A despesa da Previdência vai cada vez mais ocupando o orçamento da União de uma forma avassaladora, com o correr do tempo. Então é exatamente este o problema. De acordo com o ministro, o déficit do regime geral de Previdência foi de cerca de 150 bilhões de reais só em 2016 e as despesas com o INSS representam aproximadamente 8% do PIB. Henrique Meirelles afirmou que, se nada for feito, os gastos vão aumentar de forma insustentável e ocupar a maior parte do orçamento da União. Para o titular da Fazenda, a reforma vai aproximar o sistema brasileiro das práticas adotadas pelo mundo e não vai prejudicar os trabalhadores de menor renda. A reforma da Previdência ataca justamente os principais fatores que geram a concentração de renda, que é o problema da aposentadoria, alta concentração dos valores de aposentadoria e pensões para o servidor público, por exemplo, a medida que a partir daí será um regime único. O reajuste de aposentadoria e pensões dos servidores públicos por índice superiores à inflação, aposentadoria e idade jovem por tempo de contribuição, se concentra muito no servidor público e, como eu mencionei, nos trabalhadores de maior renda do setor privado. Com o fim da fase de audiências públicas, o deputado Arthur Maia deve apresentar o relatório sobre o tema na próxima semana. O texto será então discutido pelos parlamentares do colegiado e, de acordo com o cronograma, deve ser votado na comissão especial na primeira quinzena de abril, antes de seguir para o plenário da casa. O governo federal vai enviar um novo lote de vacina contra a febre amarela para o estado do Rio de Janeiro. O anúncio foi feito nesta quinta-feira. Ao todo, são 200 mil doses da vacina de febre amarela que vão ser liberadas para o Rio de Janeiro. Parte do estado é área com recomendação temporária da vacina. A decisão do Ministério da Saúde foi tomada por causa do aumento no número de pessoas que procuraram a vacina. A cidade do Rio não tem nenhum caso da doença, mas está em campanha de alerta sobre a febre amarela. Por isso, também vai receber as vacinas. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse que a febre amarela está sob controle no país. Como é um fluxo de pessoas voluntariamente aparecendo nas unidades de saúde e pedindo vacinação onde não é recomendado e não é necessário, nós estamos adotando uma política de dispor dessas vacinas. A febre amarela está sob controle, tecnicamente, dentro das recomendações da OMS. Todas as áreas onde houve hipisotismo confirmadas, macacos com febre amarela mortos confirmados, nós fazemos um bloqueio, passamos a vacinar toda a região em torno desses pontos. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, prevê que a economia brasileira vai crescer 0,7% este ano. A estimativa do IPEA é mais otimista que a de analistas e investidores. O boletim Focus, por exemplo, divulgado esta semana pelo Banco Central, prevê um crescimento da economia de 0,47%. A expectativa é também melhor que a da equipe econômica, que é de 0,5%. O IPEA espera ainda que os primeiros três meses do ano já mostrem a volta do crescimento econômico após nove trimestres de queda. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Boa noite para você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Boa noite para você, continue com a gente aqui na NBR.